Ai, para! Cheguei, gente! Cara, cheguei sentada porque eu não posso mais fazer esforço. Realmente, a minha doutora hoje falou pra mim que eu não posso mais nem me mexer direito. Não vou poder pegar a produção, você que tem que pegar. Não esquece que a produção não é uma grave. Eu esqueci. É verdade. E agora? Falta um pouquinho mais. Tadinha, não abaixa muito não. Já tô aqui no finalzinho da gestação, cara. E a minha obstetra hoje falou pra mim que eu preciso urgentemente arrumar a minha mala da maternidade. Então, aqui está, ó. Todas. Na próxima consulta, ela falou, já que você já vem com todas as malas. Porque pode ser que... Que seja. Entendeu? Nossa, cara, tô nervosa. Daquele ladinho ali, ó, do outro lado aí da produção, tá todas as coisas que a gente separou pra poder guardar dentro da mala, tá bom? Pra ficar mais fácil, pra gente ficar subindo, descer no escala e tudo mais. Não tá tão pra eu ficar nessa posição, não? Ficar assim? Sério. Que respiração, velho. Como é que vai ser isso? Tu vai me mandar as coisas? Acho que é melhor tu ficar em pé. Ou não pode ficar em pé, a obstetra falou. Aham. Sim. Então bota tudo aí, ó, do seu lado. Gente, a obstetra falou, deixou bem claro pra mim. Só perna pro alto e deitada. Olha como é que eu tô. Chinês. Ela vai pegar tudo e colocar aqui no sofá, entendeu? Do meu ladinho, pra ficar mais fácil. Cara, olha o tamanho da barriga. Não é brincadeira, gente. O negócio tá sério mesmo. Tô passando mal pra caramba e tal. Senhora. É falta de remédio. Ainda não veio contrações, ainda não veio... O que que vem mais? Tampão pode sair. O tampão não saiu, graças a Deus, gente. O tampão é aquele negócio que tampa, assim, tipo, a beira da nossa flor. Ainda tá aqui o tampão, graças a Deus, graças a Deus. A bolsa não estourou. Bonita a beça, ó, de costa nem parece que tá grave. E aí, virou. Caraca, é muita coisa. Parece que eu tô me mudando, né? Mas não, só vou pra maternidade mesmo. Porque tem coisas suas e do John. Verdade, tem coisa minha e do bebê. Prontinho. Prontinho. Eu separei essa pecinha aqui, ó, que é uma blusinha que tá escrito bombando no Instagram. Aí tem o sapatinho. E vem com a luvinha também, ó. E uma toquinha. A calça desse look tá lavando. Então eu não vou conseguir mostrar aqui agora. Caramba, muito mãe mesmo. Aí, ó, como é que eu tô arrumando. Desse jeitinho. Todas as peças eu vou deixar dentro de um saquinho transparente. Escrita assim, look 1, look 2. Vamos lá, guardando já aqui dentro. Que aí já vai tá separado depois pra mim, entendeu? Gente, vai me adiantar muito. Ó, desse jeitinho aqui dentro. Uau. Tô suando muito, cara. Tô pingando coisa de grávida. Ó, o segundo look é esse daqui. Uma calça de ursinho. Ai, que bonitinho. Olha, cara. É um cachorro. Ai, é um cachorro. É um cachorro. Uma calça e um casaquinho de cachorro. Ó, hein. Dá pra usar com esse sapatinho também. Ó, combina super. Achei bonito, viu? Gente, eu acho que eu vou ser muito dedicada nos looks do meu filho. De verdade. Eu gosto. Deixa aqui dentro. Quando os vovôs foram lá visitar ele na maternidade, eu separei esse look especial, tá bom? Que é do Flamengo. Cara, muito lindo. Tem essa touca do Flamenguinho. Clubinha. Um bodezinho branco, eu separei. Chupeta. Meu filho não vai usar chupeta, mas num momento eu vou dar chupeta. Só pra combina com a roupa. Tá? Aí, sapatinho. Aqui. Minha avó que fez essa toalhinha. Ela não é linda? Adorável. Mas joga, ele vai ficar sem calça? Não. A calça desse look tá lavando também, tá bom? É que a doutora me pegou despreparada. Então, é isso aqui, gente. Daqui a pouco eu coloco aqui a calça. Eu tô achando muito fofinha. Ai, como ela dobra perfeitamente. Sério. Eu vou gravar se eu dobrar melhor. Ô, ô, ô. Grava aqui a minha dobração. Ó. Ai, olha a ideia que eu tive. Ah, agora ficou bom. Tem uma manta que é muito importante. Eu li no Google pra poder levar. Essa daqui, ó. Muito bonitinha. Separei uma touca. Super, super fofa. Uma touca. Essa calça. Gente, que linda, cara. Pô, eu vou querer tirar foto do meu filho toda hora. Eu vou falar, pô, mãe, chata pra caraca. Tomara que seja bonitinho, né? Tadinho. Tadinho. Tô brincando. Antes que alguém fale, eu não acho que eu tô levando roupa demais, gente. Porque assim, criança caga muito, entendeu? Então, cagou, trocou, cagou, trocou. Porque pode sujar bastante. Então, tô indo preparada, tá? Separei esse daqui, ó. Que é muito bonitinho. Eu que comprei mesmo. Ele tem... Cara, que tem um negócio tão bom, da hora. E pra quem não sabe o que é isso, Ah, Jack, pra que que serve? Ele abraça a naninha e dorme. Aí, essa daqui. Ainda vem com o nome dele, ó. John. Tô guardando aqui dentro tudo com muito cuidado, cara. Assim, ó. Uma do ladinho da outra. Como é que tá ficando a arrumação? Nossa, que bosta. Essa é a sessão básica confortável pro John. Dá uma olhadinha. Tem uma calça super molinha, assim, sabe? Com os casaquinhos e tals. Acho que ele vai gostar bastante. O que vocês acham? Esse aqui não tem manga. Dá uma olhada. Não tem manguinha. Esse tem manguinha. E esse também, né? Porque a criança, como é muito pequena, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente recebeu uma visita muito especial, vou colocar esse look aqui nele, ó. Caramba, é muito chique. Não é, gente? É claro. Tem até gravatinha, cara. Vou colocar isso aqui com essa mantinha. Que é tudo um conjunto, sabe? Obrigada, Aquarela Baby. Gente, esse look é de lá, tá? É, tá bom. Vocês estão curiosos pra ver a saída da maternidade, né, cara? Não, não é essa a saída, tá bom? É a próxima que eu vou mostrar. Mas esse aqui é muito, muito fofo, né? Escolhida demais. Pra saída da maternidade, eu escolhi um look azulzinho, assim, com essa mantinha também, que é conjunto dele. Que aí vai combinar com todas as bolsas, ó, quando a gente estiver saindo de lá. Eu achei muito bonito. Sério, de verdade. Bora guardar as fraldinhas dele. Aqui, tudo aqui na frente. Tô levando essa P, que é maiorzinha, e essa menor, que é a RNN. Como? Não consegue, né? RN. A RN, tá? Que é menor ainda do que a P. O que eu não sei, né? Se o João vai nascer grande, se vai nascer pequenininho demais. E o lencinho também, umedecido. Só que, assim, eu tô pensando em limpar a bundinha dele com algodão e água. Só. Não usar lencinho umedecido, porque pode irritar a pele dele. Caraca, tá pesando muito a bolsa. Jú, gente. Ou eu que não tô aguentando mais. Acertou. Produtos de higiene. Cara, eu vou colocar tudo dentro dessa daqui, tá bom? Tá bom. E alguns acessórios também, como isso, que é uma mamadeirinha, aquela situação de emergência e tudo mais. Esses dois aqui. Depois eu vou organizar direitinho. Tira! Você quer pagar mesmo? É sério! É pra colocar o leite aqui, né? Tipo assim, se acontecer do John não pegar o meu peito, aí eu coloco um pouquinho de leite aqui dentro desse negócio e tiro o que ele vai, ó, mamar aqui, ó, o leitinho. Tá vendo, gente? Não vi. Nessa colherzinha. Legal! Chupeta. Outra coisa que eu não pretendo dar, gente, mas eu vou levar mesmo pro risco de segurança. Essas coisas. Eu vi na ultrassom que o John, ele tem cabelo. Então eu vou levar uma escovinha e até um pente, tá, gente? Que às vezes nem é necessário, mas eu tô levando as escovinhas que eu vou usar mais. Tira leite, tô levando também. É só apertar aqui assim, ó. Aí vai, ó. Sugando os leites todos. Então eu tô preparada, tá? Orem por mim. Amei! Um algodão, um cotonete. Eita, Glória, caiu. Pega aí, produção. Não posso fazer esforço. Gaze também. Pra que já que gaze? Vai valvigo, orelha. Sua cicatriz. Minha? Sim. Ai, meu Deus, é verdade. Esqueceu que tem portão. É, no quarto não vai ser normal. Vai ser cesárea. Sim, gente. Mas se Deus quiser ser normal, vai ser também. Pega a pomada pro bumbumzinho. Sabonete. Pro banho, tô levando a toalha. É isso aqui que eu vou fazer com todas as coisas. Deixa eu deixar dentro isso aqui. E um paninho de boca. Não é paninho de boca. Ah, não é. É fralda. Muito bonitinho, ó. Vem três. Três geral. Quatro. Quatro. Cheia. Todo bebê, galera, tem uma cardeneta. Então, falei errado? Cardeneta. Então, todo bebê tem. E lá na maternidade... Lá na maternidade, eles vão dar já a deles, entendeu? Então, a do John, como já tá personalizada, ó. Muito linda. Tô levando a dele com esse daqui junto também. Pra deixar os documentos. Tô falando tudo errado. Vou deixar aqui na frente da minha mala. Sabe aquele enfeite da porta que fica assim, acho que foi bem na frente quando vai entrar no quarto? Não sei. Esse que é o do John. Lindo, né? É claro. Achei bonito, viu? Será que eu boto aqui? Eu acho que é melhor botar num outro lugar mais protegido. É. Vou botar aqui dentro. Aqui, ó. Ah, mas deu certinho. Deu certinho. Olha isso. Certinho. Eu separei absorvente, que são esses aqui, ó. Porque eu vou ficar sangrando, gente. Sério, sangrando mesmo. Comprei um, dois, três. Mas pra maternidade que não vai ser necessário. Então, eu vou levar só dois, meio. Vou colocar aqui dentro, assim. Esse peito, ele fica vazando de leite. Então, pra, tipo assim, não ficar um cheiro muito ruim na roupa, eu tô levando um absorvente pra peito também, entendeu? Porque aí vai proteger assim, ó. E não vai deixar o leite sair. Pantufa, que eu vi no Google, que é muito importante. Antiderrapante, tá? Pra gente poder não derrapar lá. Agora vem ver minha intimidade. São as camisolas. Eita, começando por isso aqui, que é bem sexy, né, gente? Um sutiã. Que, nossa, que agradável. Olha. Cinta. Se a doutora permitir, eu vou usar a minha cinta, tá bom, gente? Lá, quando eu sair. Eu achei que era necessário por causa da saúde. Mas se não for, bota. Eu acho que a doutora vai mandar, porque ela é das nossas. Um sutiã pra amamentação, só que esse aqui é mais bonitinho, né? Eu gostei mais por ser preto e tudo mais, assim, ó. Aí ele sai também. Incrível, gente. Essa aqui é de colocar por cima do vestidinho que eu vou mostrar agora pra vocês. Tá vendo? Deixa eu dobrar aqui. Aqui. Por cima desse vestido que eu vou usar ela. Tá do lado avesso. Ó, como é que ele é? É bonito, não é, Joyce? Uhum. Bem lindo. O Diego vai adorar. É bem mãe, né? Eu achei sexy. Sério? Ó, esse é tipo um casaquinho. Tá vendo? Tá assim, ó. Não é bonito? O que achou, gente? Ah, bonitinho. É um pouquinho vó, né? Acho que não tem muita lingerie bonita pra maternidade, né? Oh, não achei vó, não. Gente, vocês acharam vó? Essa cor, o que eu acho vó? Ah, bonitinho. Ah, sério? A gente é diferente, né? Ah, essa eu achei fofa. Ah, também. Ah, bonitinho. É. Essa é mais curtinha. Não dá nem pra receber qualquer pessoa, não. Ô, gente. Deu, né? Aqui. Ah, tem de bolinha também. Agora é vó. Ah, para. Lindo, né? Ah, mas o modelinho é bonitinho. É. Caraca, a mala já tá cheia. Ah, o último é esse aqui, que é bem parecido com o outro. Aí se sujar aquele, eu boto esse aqui, entendeu? Ó, galera. Pasta de dente, calcinha, escova de cabelo, essas coisas. Eu vou colocar numa necessaire, vou separar direitinho, entendeu? E depois eu guardo aqui. Porque, tipo assim, é muito pessoal mesmo. Não quero que vocês vejam minhas calcinhas, né? Tudo já está guardadinho aqui dentro da bolsa. Gente, só esqueci da manta e dessas toalhas aqui. Que é do... De quem? Qual o nome do bichinho? Panda, né? Panda, que é muito fofinha de colocar a cabecinha aqui. E uma manta que a Titinha Joyce deu, Titinha. Eu vou trazer ele assim pra casa, ó. Ó. Foi essa a minha arrumação aqui das malas da maternidade, tá bom, gente? Foi uma organização muito top. Eu sei que vocês gostaram muito. É porque eu tô com muita pressa, muita mesmo. Então não dá tempo de eu ficar, tipo, organizando direitinho, direitinho. Depois, a minha... Minha irmã vai fazer isso pra mim. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 6 milhões antes do John nascer. Não vai acontecer, né? Vai. Se ele vir essa semana. Compartilha aí, galera. Não, ninguém vai se inscrever no canal, gente. Ninguém vai. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Fui! Não chora. Que isso, Brasil? Ai, para! Não, ninguém vai se inscrever.